A polícia da Paraíba prendeu 23 suspeitos de tráfico no interior do estado. Entre eles, o diretor de um presídio e cinco agentes penitenciários. Gravações feitas com autorização judicial revelaram a forma de atuação da quadrilha. Em carros oficiais, o diretor do presídio de Patos e também agentes levavam os detentos para negociar a venda de crack com traficantes. O grupo comandava a distribuição de drogas na Paraíba e também em Pernambuco.